Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de primeiras impressões. Hoje temos alguns produtos novos para testar neste vídeo. Temos uma base nova da Chanel, que já existia, mas que foi reformulada. Temos um concealer, que eu adoro e já tive várias vezes antes, mas foi, acho eu, reformulado e quer experimentar convosco de novo. Um bronzer novo da Tom Ford, três batons novos para experimentar convosco. Eu sei que se anda a usar máscara e ninguém usa batons, mas sabem, no futuro, quem sabe, isto possa ser útil. Temos um pó também, temos aqui alguns produtos novos que eu quero experimentar convosco, nas minhas primeiras impressões. E portanto, no vídeo de hoje eu testo estes produtos todos no meu rosto e faço esta maquilhagem que foi, lá está, com os produtos novos a testar aqui convosco. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos começar, vou começar por apanhar o meu cabelo. By the way, como isto é um vídeo de primeiras impressões, devo-vos dizer que eu levei o meu cabelo para aí há duas horas, tanto. Já que estamos a falar de primeiras impressões, devo-vos dizer que, obviamente, quem me segue no Instagram isto não vai ser novidade, mas, para quem só me segue aqui, eu recentemente encontrei uma novidade da Ultrasuave, portanto, xampões sólidos da Ultrasuave à venda no supermercado e decidi comprar. Há muita gente, no geral, que gosta de xampões sólidos e houve muita gente no Instagram a dizer para eu partilhar o que é que achei. E foi, portanto, a primeira vez que eu experimentei o xampão sólido e também comprei, portanto, estão os dois na casa de banho, eu não os vou trazer, mas eu vou pôr aqui foto. O xampão sólido que eu comprei foi este, o de Camila, mas eles têm vários diferentes, ok? E comprei também a máscara leite de gengibre da Ultrasuave, os dois, em promoção e está brilhante, está macio, está bonito, está vivo, está amazing. Portanto, primeira impressão, porque foi literalmente uma primeira impressão, porque foi a primeira vez que eu utilizei os dois e em conjunto. I'm loving it. E aproveitei para dizer, porque lá está, isto é um vídeo de primeiras impressões, achei que era oportuno. Vou apanhar o cabelo e vamos passar, então, à parte das primeiras impressões de maquilhagem. Ora então, o primeiro produto que vamos experimentar vai ser um género de primer, isto não é bem um primer, eu não sei dizer o nome desta marca, Niodi, I don't know, é da mesma, portanto, está na companhia DSM, que é a mesma companhia-mãe da marca The Ordinary, que eu falo imenso aqui no canal. E então, isto é um produto que eu nunca vi antes. Isto basicamente é como se fosse um primer próprio para fotografia. O que é que ele diz então que faz? Ele diz que, ou para substituir uma base, se for, portanto, se quisermos um acabamento natural, pode ser utilizado em mistura com base e pode ser utilizado debaixo da base. Isto basicamente é difícil de explicar, mas é quase como se fosse um primer ou um unificador de pele, que é próprio para fotografia, para luzes HD, para aqueles flashbacks, portanto, tudo o que é luzes de estúdio, coisas HD, televisão, whatever, seria um bom produto para isso. Para balance, tons de pele indesejados e para apagar um bocado imperfeições da pele, pode ser misturado com outros produtos para corrigir ligeiramente e pode ser usado por baixo de base, etc, etc, etc. Tudo vem assim, eu não faço ideia o que esperar, sou-vos muito sincera, só para vos dizer que vem assim em pipeta e é assim desta cor e... Ok, wait. É tão espesso? Será que é preciso pouco? Vamos com um pouquinho e vamos descobrir o que é que acontece, porque tu acha estranho sair tão pouco na pipeta, portanto, bora lá, vou aplicar isto que tenho na mão e vamos ver o que é que acontece. Ok, tive que utilizar a esponja porque este é daqueles produtos que lá está. Quanto mais tempo está na pele, mais seca e mais difícil fica de espalhar, portanto, acho mais fácil espalhar com a esponja. Agora, deste lado eu não tenho, deste lado eu tenho, acho que vocês claramente conseguem ver e eu consigo claramente ver que a minha pele está muito mais iluminada deste lado, mas não é uma iluminação tipo metálica, sabem? Não vejo partículas nenhumas de glitter assim de perto, nada, nada, nada. E os poros literalmente desapareceram, isto parece quase um produto que faz tipo blurring nos poros, na pele, em tudo. É interessante. Ok, vou aplicar do outro lado e já passamos então para o outro produto que será a primeira impressão, que será uma base. O primer, entre aspas, está aplicado, que eu não sei muito bem o que chamar este produto, é muito interessante e muito diferente. Se alguém aí desse lado sabe mais do que eu sobre este produto, ou já experimentou este produto, ou tem este produto, esclareçam a malta em baixo nos comentários. Lá está, eu do que li, o que percebi é que foi isto que vos disse, mas sou honesta e sei que não sei, sei que não sei muito sobre o produto em si, mas pronto. Como base, vamos experimentar também uma base nova, que é uma base que já existia da Chanel, mas foi reformulada e supostamente está super melhor e muito mais bonita e mais long wearing e mais hidratante e mais luminosa. Isso é tudo o que eu quero ouvir. Portanto, temos então aqui a nova Le Beige, que é a Healthy Glow Foundation Hydration and Long Wear. E o meu tom é o B30, portanto esta é a reformulação. O packaging é parecido, é esta aqui, eu tenho o número 30 e vamos então experimentar esta base e ver se é realmente mais hidratante, mais luminosa, mais long wearing, se fica mais fresca, mais luminosa, tudo isso. Primeira impressão, acho que vocês conseguem ver claramente que a base fica super luminosa na pele. Gosto muito do cheiro, a cobertura é, eu diria, média construível, consigo ver as minhas amostras de sardas, consigo ver o meu sinal muito bem, mas sinto que se meter mais, consigo construir. Ok, então eu tentei cobrir um bocadinho mais, portanto, sobrou um bocadinho do que eu tinha posto na minha mão e fui tentar cobrir um bocadinho mais a pele. Como veem, consegui uma cobertura bastante boa, portanto, eu não sei se diria que ela chega a total, mas sem dúvida que chega a uma cobertura média alta, que é o que está agora. Fica muito bonita a pele, super luminosa, super fresca e eu sinto bastante conforto, mas não me sinto aquela sensação que tenho uma coisa pegajosa à superfície da pele, se é que me entendem. Portanto, até a data, lá vinha-te, digam em baixo nos comentários o que é que estão a achar, se acham que a pele está bonita, está luminosa, se é o estilo de base que vocês gostam, se não. Como concealer, vamos aproveitar um concealer que é novo na minha coleção, no entanto, eu já tive duas ou três vezes antes, no entanto, já não tinha, por aí há um ano. E tal, que o meu acabou. Entretanto, percebi que elas têm um novo packaging, montos de cores novas. É um concealer que eu já falei mil vezes aqui no canal, que tenho, acho que a primeira vez que eu fui a Londres eu comprei logo este concealer. Era um concealer que há muitos anos era super falado. Infelizmente, é uma marca que não se vende cá, que é a Collection, que já foi antigamente, era a Collection 2000, que é uma marca de Inglaterra, até acho que é uma marca mesmo inglesa. E este é o Lasting Perfection Concealer, 16 Hour Wear. Lá está, ele há uns anos tinha um packaging diferente, eu ainda tive, quando ele dizia Collection 2000, depois tive o Collection a seguir, acho que tive dois desses. E este é o meu quarto, se não estou em erro, e agora vem neste packaging. Ele é um corretor matte, ok? Ele tem alta cobertura. E então, vamos lá utilizar, o meu tom é o Set Biscuit, e eu, apesar de lá estar, ele não se vender cá, eu queria utilizá-lo aqui nas primeiras impressões, eu não ia aqui exclusivamente porque eu quero perceber se a fórmula está igual. Estão a ver? Eu só pujo literalmente um bocadinho, ele tem imensa cobertura. E eu tenho a sensação que ele agora está um bocadinho mais fininho. Tenho a sensação que antes era um bocadinho mais difícil de espalhar, porque ele é mesmo daqueles que, assim que vocês põem na pele, fica logo super matte e agarra logo a pele, que é assim uma cena. Pronto, lá está, há muita gente, este corretor há muitos anos que é falado, e eu tenho noção que é um daqueles produtos que as pessoas adoram, as pessoas detestam. Acho, no entanto, que ele continua a ser matte, mas possivelmente um bocadinho mais fininho. Não sei se é da minha cabeça, mas acho que sim. Tenho um pó novo para experimentar. Este pó só dá para comprar nos Estados Unidos. Eu vou tentar encontrar na internet. Mas houve uma amiga que me perguntou se eu queria coisas dos Estados Unidos, e eu pedi-lhe duas coisas. Um batom liquid lipstick da Kylie, que eu já vos vou mostrar no final. E este pó da Maybelline, que não há cá, que é o Fit Me. Nós temos a linha toda Fit Me, mas este pó em solto, nós não temos cá. E, portanto, eu pedi-lhe, porque eu estou farta de ouvir as bloggers de lá dos Estados Unidos a dizer que isto é, tipo, dos melhores pós de sempre. E este, então, é o pó da linha Fit Me. Ligeiro, sem cobertura, look fresco e natural. Portanto, a pele fica fresca e natural. Ajuda a controlar o brilho, a maciar a pele. E pode ser usado obviamente sozinho ou por cima de maquilhagem. Eu tenho o número 5 Fair. Eu gosto de testar produtos. Vocês sabem como é que a coisa funciona aqui. Tento sempre ao máximo encontrar tudo para vocês conseguirem comprar, mas às vezes é difícil, não é? Olha, assim, de repente, estou a adorar o pó. A minha pele continua luminosa. Claro que não está com aquele aspecto mega, tipo, glowy como estava, porque eu pus um pó matificante. Mas sinto que tenho dimensão na pele. Não ficou completamente mate e baça, nem nada do género. Não está nem demasiado seca, nem pegajosa. Não deu cobertura nenhuma extra, não me escureceu aqui o iluminador, que às vezes os pós, que não são completamente transparentes, têm um bocadinho de tom, às vezes escurecem rapidamente aqui esta zona que nós queremos que fique obviamente mais iluminada. Loving it. Ok, vamos seguir em frente porque senão este vídeo vai ficar super longo. Como bronzer, como já deu para perceber, temos aqui um bronzer novo para experimentar, que é da Tom Ford e é aquele bronzer mega famoso que toda a gente adora. Que eu há antes que queria, que é o Tom Ford. Low Bronzer, aquele grandalhão, que isto é gigante. Vejam lá em comparação com a minha cara. E o meu tom é o número 1, Gold Dust. E tem um espelho maravilhoso que eu tenho que estar de usar. E o bronzer é gigante. O meu está novo por estrear. Tem o TF ainda. E vamos experimentar este bronzer. E depois com blush e iluminador. Blush vou utilizar um clássico Melba da MAC, porque funciona com qualquer look que eu faça, que não interessa aqui neste caso, porque eu não tenho nenhuma paleta nova para experimentar. E com o meu iluminador vou experimentar este da Ilumatica, que saiu na caixinha mensal do look fantastic. Eu ainda não experimentei, que é o Oh My God Highlighter. É novo, entre aspas. Não o comprei, mas ele saiu-me na caixinha. Quer dizer, eu comprei porque eu pago na caixinha. E ainda não experimentei, portanto vamos experimentar este. Vou acabar o meu rosto. Vou fazer as sobrancelhas com o Maybelline Brow Ultra Slim e com o Essence Make Me Brow Gel Mascara. Estes dois. E depois vou fazer qualquer coisinha nos olhos, rapidamente, para depois experimentarmos uma máscara de pestanas nova. Ok, antes de acabar o meu rosto, tenho só que dizer que este broseiro é maravilhoso e eu estou apaixonada. E é perfeito. Espalha que é uma maravilha. É luminoso. Tem uma pequena luminosidade no glitter. Meio dourada, mas eu nem consigo propriamente descrever. I'm obsessed. Também pelo príncipe dele é bom que seja bom, mas... Uau! What a beautiful bronzer. Ok, vou acabar o rosto, fazer as sobrancelhas e já falamos um bocadinho melhor. Bem, vamos experimentar a nova máscara de pestanas e depois podemos saltar para os lábios, que é onde eu tenho três produtos para experimentar e não sei bem como é que vou fazer, mas pronto. Primeiro, a máscara de pestanas que eu quero experimentar convosco é a nova da Chanel. Eu sou fã, quem vê aqui o canal há muito tempo sabe que eu sou fã das máscaras de pestanas da Chanel e principalmente a Le Volume, e agora eles têm uma nova, que é a linha Le Volume, que é a que eu mais gosto, Le Volume Stretch de Chanel. Portanto, supostamente esta é para dar volume também, mas essencialmente é para dar mais alongamento e curvatura às pestanas. A escova é daquelas assim em espiral, que basicamente suponho eu que seja para ir enrolando e puxando para cima e dando alongamento e enrolando e curvando e tudo isso. Vamos experimentar então esta máscara de pestanas. Devo-vos dizer que é daquelas fórmulas que é um bocadinho mais líquida ao início. Obviamente que eu sou daquelas pessoas que preferem máscaras de pestanas quando estão um bocadinho mais secas, portanto, provavelmente daqui a uns tempos vou gostar ainda mais dela, se gostar, obviamente. Estou muito sincera, as primeiras impressões de máscaras de pestanas muitas vezes são ingratas para mim, porque eu gosto mais delas quando elas estão mais secas. É assim, gosto imenso da máscara de pestanas, no entanto, devo dizer que acho que a Levoluma clássica continua a ser a minha favorita, tenho que experimentar um bocadinho mais, porque obviamente as máscaras quanto mais secas estão, se bem que eu acho que a minha já está um bocado seca, porque eu tenho a ideia de quando a abri para ver pela primeira vez, ela estava mais líquida ainda. Acho que ainda assim gosto mais da Levoluma, no entanto, é uma máscara maravilhosa. Deu muito alongamento, deu algum volume, mas essencialmente deu alongamento e as pestanas estão assim para cima. Vamos chegar perto só para vocês verem o que é que acham de um olho que não tem e de um olho que tem duas camadas. Ok, chegamos ao fim do look e aqui temos uma escolha muito complicada a fazer, porque eu tenho três batons novos que quero experimentar convosco. Então, um deles, lá está, é um que só encomendando no site da Kylie, que são... A fórmula da Kylie, eu tenho os liquid lipsticks, os mattes da Kylie, no entanto, não tenho nenhum destes velvet liquid lipsticks, eu só tenho os matte liquid lipsticks e eu queria muito experimentar estes velvet porque... A nota que saí aqui no canal há algum tempo sabe que a minha fórmula favorita de liquid lipsticks é a da Colourpop, os ultra satin. No entanto, eu não sei o que aconteceu com a Colourpop, eu não sei se eles por causa do Covid estão sem stock, ou se eles simplesmente descontinuaram todos os ultra satin. Como a Kylie tinha esta fórmula, que supostamente é, como ela descreve, muito semelhante aos ultra satin, e os ultra matte da Kylie e os ultra matte da Colourpop são tão parecidos e supostamente correm rumores, que eu não sei se é verdade, correm rumores que o laboratório que faz os batons da Kylie e os batons da Colourpop é o mesmo. E daí as fórmulas mattes das duas marcas serem tão parecidas. Lá está, como a Colourpop desapareceu com os ultra satin, eu pensei se talvez os velvets da Kylie sejam equivalentes, velvet, liquid lipstick da Kylie, eu pedi à minha amiga que me disse que me trazia coisas dos Estados Unidos, o Tom Heat, que é este... é tipo um alaranjado queimado pronto de cholo e com este look. Acho que vai ficar muito bem. No entanto, devo-vos dizer que tenho aqui mais dois batons que gostava de experimentar convosco. Um deles é também o Lip Color Satin Matte da Tom Ford, que é o número 17, Shock Factor, que é assim. Supostamente também é um satin... este é mais um satin matte do que só um satin. E tenho também um batom novo da MAC numa fórmula que eu não tenho nenhum, portanto eu tenho mil batons da MAC, eu sei que não preciso mais nenhum, não precisam dizer... I know! Eu sei o que é que vocês estão todos a pensar. Mas então, tenho um desta fórmula, que é a fórmula Love Me Lipstick. E tenho o tom Give Me Fever, que é... o packaging é assim, porque lá está, é uma fórmula diferente dos lipsticks normais. E o tom é assim, um estilo vermelho, rosado, meio apagado. Não vos sei descrever muito bem. Ou por acaso na quebra até está a aparecer mais um vermelho vivo do que propriamente a cor que ele é. Pigmento intenso, brilhante e confortável para já. Meu Deus! Eu estou apaixonada por esta fórmula. Meio creamy oleoso, mas um oleoso confortável quase de hidratação. Foi a aplicação mais fácil de sempre, com pigmentação intensa. Deslizou como nada. O conforto... hum... O desenho não está muito bem feito, eu sei que não está maravilhosa a aplicação, mas é só mesmo para experimentar. Estou apaixonada por esta fórmula. Deixem-me saber o que é que a MAC diz que eles fazem. Uma fórmula com infusão de óleo de argão, I feel it, leve, luxuriosa, com uma cor instantânea, de longa duração, hidratação durante o dia inteiro e um acabamento luxuoso de suavidade e acetinado. É a mim isto? É a mim isto? É assim, eu não posso ficar apaixonada por esta fórmula porque senão eu vou querer muito mais batons da MAC e eu não posso ter mais batons da MAC. Por favor, não deixem, ok? Bem, vou experimentar o da Tom Ford. Este está mega aprovado. Love. Malta desse lado que quer batons da MAC com intensa cor e... estes batons são novos, vai do é, esta fórmula. Querem cor intensa e querem conforto, hidratação, cremosidade, aqueles lábios que estão muito secos. Isto é amazing. Espalha que é uma loucura. Cremoso. É amazing. Ok, vamos ao Tom Ford. Uau! Isto é só batons vencedores hoje. Em termos de cremosidade e aplicação, muito o estilo do da MAC, mesmo super cremoso, intensidade de pigmento, são muito parecidos. No entanto, o da MAC é mais... sente-se mais nos lábios, portanto vocês sentem... é quase como se tivesse um bálsamo por cima dos lábios, portanto vocês sentem aquele filme que é um filme de hidratação, que é um bom filme, é um bom filme, mas vocês sentem algo à superfície dos vossos lábios que é cremoso e hidratante e rico. Este aqui sente-se praticamente zero nos lábios. Uma sensação tão fininha que é quase uma sensação de mate, mas tem um certo brilho. Eu sei que são batons caros e eu sei que neste momento ninguém está a comprar batons por causa das máscaras que usamos, mas pronto. Vamos lá então, por fim, ao da Kylie e vamos acabar com este vídeo. É exatamente o que eu esperava. A fórmula é super parecida com os outros satin da Colourpop. Acho que ainda gosto mais porque é mais fininho ainda na sensação. Estou obcecada. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado. Honestamente acho que foi uma primeira das impressões super bem sucedido. O bronzer é absolutamente maravilhoso. O pó é maravilhoso também. O concealer continua maravilhoso, tal como eu me lembrava. Ainda é um bocadinho melhor. Está um bocadinho mais fino. A base, eu estou obcecada. Este pseudo primer pareceu-me muito interessante, mas acho que tenho que continuar a testá-lo. A máscara de pestanas continua a ser a minha favorita, a Levolume clássica, mas é uma máscara ótima. E os batons, acho que não estou a esquecer de mais nada. Os batons são todos lindos. Não consigo lidar. Ok, que vai ser um bocado inútil agora porque se usa máscara, mas quando se deixar de usar máscara, espero eu, no futuro. Meu Deus, esperemos que sim. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários qual é que foi o vosso produto favorito de todos os que experimentei aqui. E se têm curiosidade de experimentar algum deles ou se já experimentaram, digam-me em baixo nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever para tirar o canal. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.